Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Genebra, verão, nove e meia da manhã, já está fazendo 26 graus Hoje, normalmente, está previsto 37 Então, hoje eu resolvi responder uma pergunta que me fizeram no grupo Eu tenho alguns grupos no Facebook E no grupo Viajando para a Suíça me perguntaram qual é o melhor bairro para visitar Genebra Então, gente, Genebra não tem o melhor bairro para visitar Todos os bairros são bons para visitar Genebra Porque Genebra é pequena E praticamente um dia, dois dias Vocês podem visitar os pontos turísticos de Genebra sem problema nenhum Mas hoje eu resolvi, então, vou mostrar para vocês o meu bairro E meu bairro, para mim, é o melhor Porque eu moro a dois passos do lago do Gedô Então, acabei de sair de casa, atravessei duas ruas E estou chegando aqui em frente ao Gedô Então, esse bairro aqui, gente, se vocês resolverem ficar Vocês vão poder visitar toda a parte Conhecer os pontos turísticos mais famosos de Genebra Que é o Lago, o Lago, o Gedô, o Orlógio Florir, tudo O parque Então, é um bairro que vocês podem visitar mesmo à noite Porque aqui o verão, ele termina o dia Normalmente até 10 horas da noite tem luz Tem luz do dia, é como se fosse 5 e meia Aí no Brasil, 10 horas da noite Então, vocês vão poder visitar e fazerem compras Então, é um bairro realmente que, para mim, seria um dos melhores Mas todos os bairros são os melhores Porque aonde você estiver em Genebra Vocês podem fazer, visitar e fazer realmente tudo Uma programação de todos os pontos turísticos Em dois dias, há também uma pergunta que me fizeram Quantos dias vão visitar Genebra? Dois dias, gente, dois dias Uma noite e dois dias pode ser suficiente Se vocês não tiverem muito tempo para poder visitar Então, eu vou mostrar a vocês um pouco Quer dizer, eu saí de casa agora Vou virar aqui a câmera Eu já estou chegando no lago, né? Já estou na rua do lago, na verdade E nela vocês vão poder visitar o Gedô Porque eu estou lá, aqui em frente Eu vou virar aqui, vocês vão ver E daí, vocês podem fazer muitas coisas durante o dia Tá bom? Eu vou marcar aí embaixo Mais ou menos Também tem uma coisa Vocês podem também achar muitos apartamentos pela AirBnB AirBnB, não sei como é que chama aí no Brasil Aqui a gente fala AirBnB E tem muitos apartamentos que são alugados aqui no meu bairro Que é pertinho do lago, né? Então, outra coisa também Se vocês decidirem em ficar em hotéis Também tem muitos hotéis que são nas ruas de dentro Que não são hotéis quatro estrelas, cinco estrelas Depende também do quanto vocês querem pagar E qual hotel que vocês querem ficar O tipo de hotel Mas aqui no bairro vocês acham tudo Tá bom, então? Música Música Então, tá vendo ali, gente? Da onde sai a água Agora aqui Eu vou me aproximar ao máximo Então aqui A gente pode ir só onde tá aquele rapaz Aquele rapaz ali, tá vendo? Tem uma barreira Ali a gente não pode passar mais, tá? E essa parte aqui tá super molhada Então eu prefiro não passar Mas vocês podem chegar até onde tá aquele rapaz ali Sem problema nenhum Só façam atenção pra não escorregar Como eu tô com a... Na verdade Como eu estou com a sandália havaiana Eu tô com medo de escorregar Então eu não vou passar ali Mas aqui dá pra ver, mostrar pra vocês Da onde sai a água E aí, pronto Ela sobe 140 metros Tá? É impressionante Mesmo Então Tá? Aproveitem já aí Essas imagens Se vocês pretendem Vim visitar Genebra Tá? Eu vou fazer aqui Então aproveitem já essas imagens Se vocês pretendem vir visitar Genebra Que é um espetáculo maravilhoso Que é um espetáculo maravilhoso E gratuito Principal que é gratuito, tá gente? Então eu vou voltar Porque eu vim pelo caminho de pedras Tá vendo aqui o caminho Mas tem justamente também Essa parte aqui que eles fizeram de madeira É super seguro Tchau 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 Bom, então Fica aí a dica pra vocês Genebra Dois dias É suficiente Se você for visitar Uma boa parte Vocês podem fazer a pé Tá? Um bom Sapato Tênis Que seja confortável Pra vocês conhecerem Genebra Que é o ideal Pessoal Eu vou terminar por aqui Então fica a dica Genebra em dois dias É suficiente Pra vocês visitarem Pensem em colocar Um bom par de sapatos De tênis Ou não sei o que vocês preferem Pra estar confortável Que vocês podem fazer Tudo É uma boa parte A pé Então se vocês gostaram Desse vídeo Compartilhem Já Pra quem tá pensando De conhecer Genebra É Coloca o joinha Lá Bota os comentários De vocês Pergunta E assim Que eu puder Eu faço um vídeo Pra responder É Bom Eu vou ficar por aqui Porque agora Eu vou ali na praia Eu vou Me refrescar um pouco Porque Onze horas da manhã Já está fazendo 32 graus Muito Sol E muito quente Tá bom Então Vou me refrescar Se vocês gostaram Dá um joinha Compartilha o vídeo E se inscreve no canal Porque Vem muito mais histórias Por aí Tá bom Então Tchau Tchau